Mano, vamos fazer um forçado bird aí e naf já. Tá, forçado bird. E minha, nosso especialista técnico, aí o que é um forçado bird, minha? É pássaro, vai sair todo mundo voando. Aquele voando, aquele voando que você vem na lateralzinha pra dominar ali o bombe bem. Então se liga no voo aí, ó. Cadê? Não, não, é voando pro ar. Ah. Olha lá, ó. Aí, voou. Ué. Ué. Caralho. Nós estamos em choque, Lima. Opa, três de menção aí. Nós estamos em choque, Limiya. Nós estamos em choque. Nós estamos em choque. Obrigado.